Bom dia! Seja muito bem-vinda, dona Rosilene. Obrigada, padre. Bom dia, Dani. Com licença. Tudo bem? Bom dia, padre Catal. Bom dia, minha querida. Bem-vinda. Olhando a sua fisionomia, a gente consegue imaginar, né? Que ela lembra bastante e é vovó do Benjamim e do Benício, filhos do Juninho. O Juninho tá aí também, né? Sorridente, alegre. Vem trazer a sogra. E cadê os netos? Ah, eles estão em casa com a mãe. Estão dormindo, né? Estão dormindo. Isso mesmo. É uma benção. É um amor, aqueles anjinhos. Então, o que eu posso dizer assim? É um amor inexplicável. São os seus primeiros netos? Não, eu tenho mais uma. Rafaela. Aí eu tive o Benjamim e depois o Benício. Então, eu tenho três netos. Que bonito. Parabéns, viu? E olha, a senhora, participante da igreja, devota de Nossa Senhora, nessa experiência de vó tão nova, né? Hoje, mudou muito, né, padre? O papel dos avós. Os avós são mais ativos, têm mais relação com a vida, têm muita experiência também. Como a devoção, como a fé ajuda na construção da família, especificamente no seu papel de avó? Isso. Vamos dizer assim, tu tem que falar sobre Deus, da proximidade com Deus, né? Para encaminhar eles para o caminho do bem, porque hoje o mundo está tão complicado, né? Há tanta violência. Então, eu acho assim que Deus em primeiro lugar na vida da gente, né? Então, é o que eu passei para os meus filhos e quero passar para os meus netos. Quero que eu seja uma neta e dois netinhos, assim, maravilhosos, mas pessoas do bem. Dona Rosilene, a gente sempre diz que o relacionamento da avó com os netos é mais contraído do que o relacionamento da mãe com os filhos, né? Eu acho que isso representa um pouco a leveza de quem já tem experiência de vida, apesar da senhora ser uma jovem avó, né? A senhora, tenho certeza, que estabelece com os seus netos esse relacionamento de descontração, de alegria, de amor e de família, sobretudo, né? Eu acho que ser avó é ser mãe pela segunda vez, né? Qual é a preocupação de avó? Qual é a preocupação de avó? É assim, que eles sejam felizes e o medo que alguém faça algum mal para eles. A gente quer proteger de tudo, né? De todo o mal, de todo o perigo. Então, tu fica pensando assim, meu, hoje eles são pequenos. Eles vão ir por um caminho. Então, você sempre quer estar no lado, defendendo. Mas nem tudo a gente consegue, né? Então, o que a gente aconselha? Quando tem alguma dúvida, pergunte para o pai, pergunte para a mãe. Pergunte para os avós, que esses são os que aconselham, que querem o bem. Muitas vezes, muitas vezes, diz assim, ó, não precisa contar para o teu pai, para a tua mãe. Aquilo que não precisa contar para o pai, para a mãe, não é o certo. O que é o certo é aquele diálogo aberto. Entre família, entre netos. Então, eu sempre procurei ser mãe e amiga. E eu quero ser isso para os meus netos. Que bom. Conta um pouquinho para a gente, porque a gente não faz ideia do que é ser avó, né, padre? E você que está vivendo essa experiência, você falou da preocupação. Você teve medo? Você teve receio? Como é ser avó? O que você sentiu nesse processo, assim? Medo de errar? O que você poderia fazer? Conta para nós. Isso. Quando eu fiquei mãe, daí me diziam, eu, aquele amor enorme, né? Daí, uma amiga minha disse, Rose, tu vai ver quando ser avó, o amor é diferente. Eu disse, não, amar mais do que meus filhos, então, igual mesmo, que nem meus filhos, né? Daí, ela disse, não, é diferente. E quando eu me tornei avó, eu vi que é diferente. É mesmo? É diferente. É diferente como? É um amor doce, um amor, assim, que tu vive para eles, sem aquela preocupação de, ai, vamos dizer assim, eu tenho que corrigir, eu tenho... Não, tu se dedica a eles com aquele amor, quando eles vêm, te abraçam e dizem, oi, vovó, como eu te amo. Não tem coisa melhor. É. Ouvir assim... É um amor mais descontraído, né, dona Roselene? Mais descontraído, sem aquela tensão de educar, de corrigir, de formar. Bem, isso aí mesmo. Precisando do conselho, a gente também dá, mas sem interferir no conselho do pai e da mãe. Nós somos avós. Então, vamos dizer assim, o pai e a mãe corrigem, daí, às vezes, na hora, eles não entendem, eles procuram a gente, a gente tem que sentar, conversar com eles, olhar nos olhos e talvez às vezes, tem que dizer assim, mas você errou. Saber dizer, né, Roselene? Isso, saber dizer com aquela leveza, sem, vamos dizer assim, porque a gente precisa ter, como se dizer, eu acho que no papel de avó, as palavras se tornam doces, porque você já viveu o papel de mãe. Sim, mãe. Essa expressão que a senhora usa é muito bonita, né, que avó é uma mãe mais doce. Eu lembrei que lá na casa da minha mãe tem uma caneca escrita assim, avó é mãe com açúcar. Isso. Agora, além disso, além dessa docilidade, desse carinho mais espontâneo, eu imagino que a relação entre avó e os netos também está muito ligado com a transmissão da fé, com a religião. Isso, bem isso aí mesmo. Os seus netos são ainda muito pequenos, né? Mas acho que vai chegar a hora em que a senhora vai estabelecer com eles uma relação também de ensinamento da fé, de transmissão da fé. É isso aí mesmo. Que nem a minha netinha, a minha menina, a gente já senta, reza com ela. Ela tem quantos anos? Ela tem cinco, vai fazer seis. Daí ela diz assim, mãe, vamos fazer a nossa oração? Daí toda noite, às 200. Então, já começou ali, eu já vi. Daí veio o Benjamin, veio o Benício. Então, eu sempre procuro estar presente. Eu moro em Santa Catarina, então é uma distância, bem longe. Mas, hoje, tem o telefone, os videochamados. Eu procuro estar todo dia presente na vida deles. Todo dia eu digo, oi, aqui é a vovó. Quando você está? Ele pega o telefone, ele fala. Eu escuto, eu brinco com ele, sabe? Então, quando nós viemos para cá, ou eles vão para lá, a minha figura, o vovó, não é estranha para ele. Ele já olha para nós e diz, ah, vovó, o vovô. Então, eu procuro manter isso, essa ligação. Eu não quero, tipo assim, eu perco o meu tempo, assim, ali, para eles terem esse contato, não fisicamente, mas vendo o meu rosto, vendo a minha expressão, assim. Eu procuro ter esse momento com eles. Que legal, viu? A gente está mostrando algumas fotos, essa foto lindíssima da família. Tem a Tícia, o Juninho, a vovó. Tem a Rafaela também, né? Isso, é a Rafaela. Ai, que belezinha, gente. Esses são os avós, esse é o Benjamin. Isso, esse é o meu marido, o Benjamin. E a Rafaela. E a Rafaela. E o meu Benício, que veio para o grau. Ah, gente do céu. Vamos dizer, eu sempre digo assim, ele veio para complementar a felicidade que já existia na nossa família. É, mesmo? Há a possibilidade de chegar mais? Eu espero. Você tem quantos filhos? Eu tenho quatro. Quatro filhos? Quatro filhos. Então, duas meninas e dois meninos. Ali no convento, Daniela, a gente já fez uma aposta que o próximo filho do Juninho vai chamar-se Bento. Porque tem o Benjamin, o Benício e falta o Bento agora. É verdade. Quase um seminário. Ah, um deles vai entrar para o seminário, não tenho certeza. Quase um seminário. E eu sou muito feliz com esses netos. Realizado. Vem cá, você disse que quando então você tem filhos é um amor e quando é avó o amor é diferente. É um amor doce. E quando começa a nascer bastante neto assim, muda também? Como é? É que nem quando você tem mais filho. O coração vai cada vez aumentando. Vai mesmo? Vai. Vai. Tu olha para o rostinho de cada um, vamos dizer assim, um fala uma coisa para você, é o amor, vamos dizer assim, se a Rafaela chegar a dizer alguma coisa para mim, eu olho para ela, é aquele amor único. Eu olho para o Benjamin, é aquele amor único. Eu olho para o Benício, é aquele amor único. Então eu procuro viver momento com cada um. Tipo, se eu ir falar com a Rafaela, eu e ela assim, no olho, eu e o Benjamin, tanto que eu estou aqui, daí o Benjamin deita lá comigo, ele diz, oi, pofó. Ele vem e deita. Você deveria ter trazido ele. Ele deita no braço, daí ele fica, nós ficamos olhando o filme, daí o desenhinho, né? Ele fica vovó, vovó. Então, não tem, eu não, como que eu vou dizer, fechar os olhos? Eu acho que não existe amor maior. Muito bom. Bom demais, né? Não existe. Olha, ô Rosa, eu vou te agradecer, viu? Agradeço a sua presença, né? Eu sei que não é fácil estar distante da filha, do genro, das crianças, né? Mas graças a Deus... Eles estão bem. Estão bem, né? Então, eu comecei a dizer, se eu vejo que eles estão bem, eu estou bem também e estou feliz. Ai, que bom. Isso que é importante, né? O que o senhor vai aprontar aí? Olha, tem um brinquedo muito legal. Quando eu era criança, eu não tinha isso não, gente. Não? Olha que maravilha. Que legal, a Arca de Noé é padre. Um presente da Editora Santuário, não é? Deixa eu abrir aqui o livro, abre aqui, padre, o livrinho. Aqui, gente, ó, para a vovó brincar com os netos, olha. Você que é vovó, aí você tem isso. Olha que bonitinho. Noé era um bom, muito bom, um homem muito bom. Deus lhe pediu para construir um barco. Aqui, olha, vovó. Aí você lê o livrinho e vai fazendo com os bichinhos. Mexe com os bichinhos aqui, padre, assim. Até tem um desenhinho que fala, o dedinho daí para dormir, a mesma coisa. Ah, é? Ele vai lembrar. Vai lembrar aqui, ó. Vai lembrar. Esse aqui é um presente da Editora Santuário para você, Rose. Olha, gente, a Rose está aqui representando todas as vovós, tá? Que existem, que estão nos acompanhando neste momento, para você que é vovó, que está participando com a gente, para te incentivar, né? A brincar com o netinho, evangelizar brincando, né? Tenho certeza disso, que as melhores lições de religião, de fé, a gente aprende com os nossos pais, com as nossas avós. São elas, as nossas avós, são as nossas primeiras catequistas. E aqui o cuidado também da Editora Santuário de preparar a Bíblia de Aparecida, a Bíblia das crianças, para que você reze. Reze com seus netos, com seus afiliados, com seus sobrinhos, porque é assim que a gente transmite a fé, é assim que a gente se encontra com Deus. Esse é um presente, então, para o Benjamim, para o Benício e para a Rafaela, né? Eu lembrei de uma coisa, Dani. O que, Rose? Eu olhei para a Nossa Senhora, o Benjamim olha para a imagem, a sua imagem, ele já diz céu. Céu! Ele faz com as mãozinhas, assim, ó. Então, ele é um ano e sete meses. Então, ele já faz com a mãozinha, assim. Então, já iniciou aquela vocação dele e a gente só vai alimentando cada vez mais. Ô, Rose, e saber que tudo isso, gente, vocês que estão acompanhando a Rose, mãe da Tice, sogra do Juninho, né? Mãe, vovó do Benício e do Benjamim e da Rafaela, tudo começou com uma visita dela que é o Santuário Nacional, uma romaria, lá da cidade dela, do Rio Grande do Sul, certo? Para aqui, para o Santuário Nacional, ficou pertinho do coral, a Tice paquerou o Juninho, Juninho paquerou a Tice e pronto, deu esse casamento a essa família bonita. Tá vendo o que acontece na casa de Nossa Senhora? E aquilo que a gente diz, quem paquerou o Juninho, paquerou. Agora não tem mais paquera. Mas agora o paquera mais. Bem isso, gente. Olha, então, não perde tempo, não. Fiquei vacilando aí, olha, porque a graça está na nossa frente todos os dias. Se a gente vacilar, a gente perde. Isso aqui é o presente. Obrigada. Para você, vai brincar com as crianças. Aproveita quando você, né? Enquanto você estiver aqui para brincar com as crianças. E se tiver a distância, você pega o bichinho e faz a chamada de vídeo com o bichinho. Não, pode deixar. Opa, o senhor tem sobrinho e neto? Tenho, tenho sim. Aliás, sobrinho e neto tenho. Tenho, não, tenho sobrinho, sobrinho e neto ainda não. Ainda não, né? Ainda não, infelizmente. Estamos na torcida. Estamos na torcida, né, Pato? Torço pelo senhor. Muito obrigada, viu, minha linda? De nada. Tchau. 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 Tchau.